A parceria entre o Sistema Fê Comércio e a Prefeitura Municipal de Clevelândia possibilitou o atendimento da unidade móvel Odonto Sesc equipada com aparelhos modernos, consultórios, sala de esterilização e equipamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais. O objetivo maior é a gente trabalhar a prevenção. Hoje nós temos um trabalho em parceria com a Associação Comercial que é direcionar o atendimento aos trabalhadores, a população da área rural, os colégios estaduais, municipais. Então a gente quer abranger toda a população para trazer esse atendimento de qualidade para todos nós. O Cristiano aproveitou o atendimento público e gratuito assim que soube da chegada do ônibus em Clevelândia. A gente procurou porque é uma oportunidade, a gente não tem tantos recursos com dinheiro, digamos. E daí é uma oportunidade que o município está dando. A gente vem para aproveitar, para consultar o dente, saber como é que está e essas coisas são um tratamento bom para melhorar também a saúde, que precisa também. Os usuários do serviço de atendimento do ônibus Odonto Sesc, assim como o Cristiano, aprovaram a qualidade do atendimento. Achei ótimo o tratamento, muito bem. Tudo bem limpo, bem higienizado, tudo. Trata bem a gente. Olha, é nota 10 para eles. O tratamento é essencial porque eles começam desde a extração até a restauração. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam não vindo, né? Por parte financeira mesmo, né? Sempre tem o bem-estar. Primeiro, a gente sempre pensa na família, por último, na gente, né? Mas sobre o profissionalismo deles, de extração até a restauração, está ótimo, excelente. Luciano Andrioli, auxiliar administrativo do ônibus Odonto Sesc, destaca os tratamentos mais buscados pela população de Clevelândia. O tratamento maior aqui é o tratamento de canal dos dentes da frente, que a gente faz aqui, né? Então, a endo, a gente faz dentro do caminhão. Então, essa é a demanda maior do município. Até pelo fato de não ser feito no posto de saúde, a gente consegue fazer aqui com os nossos profissionais do Sesc. O atendimento odontológico gratuito é feito por uma equipe formada por três dentistas, dois auxiliares odontológicos e um auxiliar administrativo. O atendimento aqui no município de Clevelândia pelo ônibus da Odonto Sesc permanece até o dia 25 de agosto. Após o atendimento em Clevelândia, o ônibus segue viagem para atender outras cidades. Nós temos duas carretas no Paraná, né? A próxima cidade vai ser aqui em Palmas, que é aqui do lado, e aí a gente tem uma outra carreta que está no município de 1º de maio e vai para Borrazópolis depois.